Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui tomando um cafezinho, gente, né? Um tempinho pra tomar um cafezinho e resolvi ligar a câmera aqui e dar as caras, né? Aparecer, dar o ar da graças, né? Pra vocês, né? Tô bem sumida aí do YouTube, aliás, das redes sociais, né? E recebi bastante mensagem de carinho pedindo pra me voltar, que tá com saudade e tal. Eu também estou morrendo de saudade, gente. Gravar vídeos para YouTube, isso me faz muito bem, sabe? Normalmente, eu costumo, né? Eu costumo postar de três a cinco vídeos por semana. E eu estou, no momento, até agora, eu estou há três semanas sem postar nenhum vídeo. E eu sinto que isso está me fazendo falta, sabe? Tanto eu postar vídeos no YouTube, tanto pra me interagir com vocês, porque eu gosto bastante de responder os comentários, tanto do YouTube, Instagram, Facebook. E isso, eu não estou tendo tempo, sabe? Não estou tendo tempo, porque eu estou com visitas na minha casa. O Tiaguinho ainda está de férias escolares, né? O ano letivo aqui na Holanda começa sempre em setembro. Então, esse período de julho, junho e agosto, as crianças estão de férias. E eu tô com minha irmã aqui, meu sobrinho de férias, né? Do Brasil, estão aqui, passando as férias comigo. Graças a Deus, uma oportunidade assim maravilhosa. E eu tenho que aproveitar cada momento, né, gente? E ao mesmo tempo, eu estou trabalhando. Eu não tive férias, né? Eu entrei na Zara. Pra quem não sabe, eu trabalho na Zara. E eu entrei na Zara no período de abril. Então, eu tenho que juntar as horas, né? E tal, aquela coisa. Pra mim ter um período de férias. As minhas férias... Eu vou ter uma semana de férias, se eu não me engano. Em setembro e depois outubro. Tá bom? Agora, no final de setembro. E depois outubro. Então, é isso, pessoal. Por isso que eu estou muito sumida. Mas eu tenho bastante conteúdo. A sacola de produtos acabados está enorme. Vai ser acabadão. Produtinhos que eu... Presentinhos que eu ganhei de duas inscritas maravilhosas, amigas, né? Que é a Raquel Mota e a Márcia, né? Do Rio de Janeiro. Ô, minha querida. Muito obrigada pelo carinho mesmo. E... Todo carinho recebi também. Presentinho de amigas aqui próximo também. Que eu quero compartilhar com vocês. Tá bom? E é isso, pessoal, né? Muito tempo sem gravar e a pessoa já fica assim. Toda... Olha. Toda marmotenta, né? Não sabe nem o que falar. Pois bem. Mas eu vou voltar com tudo, né? Vou voltar, sim, com os perfumes usados da semana. O look do dia, né? E vlog, gente, eu vou tentar fazer, né? Porque minha irmã já disse assim. Ai, eu quero aparecer no vídeo. Ai, não me grava. Ai, não sei o quê. E tem que respeitar, não é verdade? Tem que respeitar. Do lado que ela me respeita, que o pessoal me respeita, eu tenho que respeitar também as outras pessoas, né? E lembrando que aqui na Holanda não é típico, né? De você pegar o telefone e ficar, não sei quantas vezes, assim, quantas horas tem o telefone na mão e tal, gravando, postando selfie do lado, né? Isso não é bem normal, né? Pra eles isso é coisa de gente marmotenta. Gente, não sei nem o que dizer, né, gente? Então, eu já que tenho o costume já um pouco daqui, eu já fico meio assim, eu entendo. Mas eu gosto, assim, eu gosto de fazer selfies e gosto de interagir, assim, compartilhar coisas no Instagram, nos stories. Mas quando eu estou normalmente sozinha ou entre família, que eu, né, eu fico um pouco mais de canto e daí dá pra me postar alguma coisa. Mas se tiver amigos e alguns familiares por perto, fica difícil eu compartilhar as coisas no Instagram, tá bom? Eu espero que vocês me entendam. Ah, e é isso, né? E aí, como vocês estão? Me contem aqui, eu vou tentar interagir com vocês, tá bom? Eu espero que todos estejam bem e se não estiver, espere um pouco, Deus só está fortalecendo a sua caminhada, só está tirando as suas pedras do caminho, meus amigos, tá bom? Pra tudo Deus tem um bom propósito, tá bom? Então, você cai hoje, você se levanta e depois roda a baiana. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou voltar, viu? Não se preocupa, tchau!